Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Então, vamos dar sequência na nossa videoaula da confecção do boneco do Sonic. Então, sem enrolação, vamos começar direto já, começando a parte da mão do nosso boneco. Então, vou iniciar a mão fazendo o polegar. Então, a mão e o polegar, todos eles vão ser feitos assim na linha branca. Então, peguei a linha branca, fiz um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora, eu vou colocar quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Feitos os quatro pontos baixos, eu vou fechar o meu anel mágico. Bem fechadinho. E na segunda carreira agora, eu vou fazer uma sequência de aumentos. Então, minha sequência nessa carreira número quatro vai ser... Nessa carreira número dois vai ser um ponto baixo no primeiro ponto. Um aumento no segundo ponto. E eu vou fazer isso por duas vezes. Então, um ponto baixo, no segundo aqui, um aumento. Não vou nem usar marcador, tá? Por ser bem pequenininho, só vai atrapalhar ao invés de ajudar. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento. Então, dessa forma, eu termino a carreira número dois. Tenho agora seis pontos baixos. Eu vou já virar ele pro lado direito, que ele tá aqui no avesso. Então, eu faço essa virada com a ajuda aqui da minha tesoura. Como ele é bem pequenininho, ele dá um trabalhinho aqui, mas a gente consegue virar. E agora, nas próximas três carreiras, carreira três, quatro e cinco, nós vamos fazer pontos sobre pontos. Ou seja, essas três carreiras, cada uma delas vai ter também seis pontos baixos. Se você quiser, pode usar o marcador, se não, você pode ir só contando mesmo os pontos. Então, a cada seis que você conta, é uma carreira. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Carreira três tá feita. Tenho que fazer ainda a carreira quatro e a cinco. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Terminei minha quinta carreira aqui. Eu deixo um pedacinho de linha, que eu vou precisar dessa linha mais pra frente, mas não precisa ser uma linha muito grande. E arremato meu ponto. E assim, então, o polegar está feito. Essa linha do anel mágico, eu posso colocar aqui pra dentro, que ela vai auxiliar no enchimento. E você vê que é necessário, coloca mais um pouquinho da fibra mesmo, pra completar o enchimento do dedo. E assim, então, o dedão está feito. Desse aqui, então, a gente vai precisar fazer dois iguais, um pra cada mão do nosso boneco. Então, dois dedões iguais a este. Agora, a gente vai fazer, então, os outros dedos. Então, os dedos, a gente vai ter quatro dedos em cada mão. Então, a gente vai precisar fazer oito iguais. Então, também com a linha branca, também faço o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu também coloco quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Feitos os quatro pontos baixos, eu fecho meu anel mágico. E agora, nas próximas três carreiras, carreira dois, três e quatro, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então, esse aqui, os dedos vão ser menorzinhos do que o dedão. Porque eles não vão ter os aumentos, vão ficar apenas com os quatro pontos baixos em cada carreira. Então, vamos lá. O primeiro ponto é um pouquinho mais ruinzinho aqui da gente fazer. Então, um, dois, três e quatro. Segunda carreira concluída. Da mesma forma que eu fiz no outro, vou pegar minha tesoura aqui pra colocar, tirar do avesso. pra colocar essa nossa peça pro lado direito. Então, viro ela pra poder continuar. E faço agora ainda a carreira três e a carreira quatro, cada uma delas com quatro pontos baixos. Eu vou fazer as minhas aqui. E já retorno com vocês pra gente fazer o acabamento. Então, terminei a quarta carreira. Fiz segunda, terceira e quarta com ponto sobre ponto. Quatro pontos baixos em cada um deles. Isso aqui, então, vou cortar. Deixar uma linha um pouquinho grande, que eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Essa linha aqui do anel mágico, eu vou colocar pra dentro da peça. E essa aqui, como é pequenininha, menor que o dedão, somente esse fiozinho já vai ser suficiente pra gente fazer o enchimento. Pronto, então, já tá com o enchimento. E como eu comentei, a gente precisa de quatro desses dedos pra cada uma das mãos. Então, eu já tenho os outros três aqui feitos. Esses aqui, eu já arrematei todas as pontinhas de fio, que eu só vou precisar de uma ponta maior. Essa ponta maior aqui, então, eu vou colocar na minha agulha de tapeçaria. E eu vou fazer, então, a união dos dedos, pra deixar eles todos juntinhos. Então, vou passar aqui por dentro do mesmo... No mesmo dedo que tá o fio, vou passar ele por dentro do ponto, do último ponto. E vou passar aqui no último ponto desse outro dedo. E depois, então, vou pular um no próximo. Como são quatro, vai ficar passando por dois e dois. Dou uma puxadinha. Pego o próximo dedo, coloco aqui do ladinho. Passo a agulha pelo primeiro e pelo segundo ponto ali, né? Pelo terceiro ponto, pelos dois centrais. E dou mais uma puxadinha pra ele ficar aqui junto. E pego ainda... O último dedo. Esse aqui eu vou passar pelo último ponto. No ponto lá de trás, eu vou pegar ele por uma alcinha apenas. Só pra eu poder fazer a volta, que eu vou passar mais uma vez neles aqui. Pra garantir que eles vão ficar mais firmes, que vai facilitar na sequência da nossa peça. E assim eu passo por todos eles. Novamente, duas voltinhas do fio. Vou pegar um fio, uma laçadinha qualquer aqui. E vou fazer um pontinho, só pra deixar firme. Aqui, como eu ainda não tinha colocado todo o fio pra dentro, nos outros eu tinha colocado. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho desse fio aqui, pra ele ficar bem firminho, que nem estão os outros dedinhos aqui. Assim que eu terminar isso, já retorno aqui com vocês. Então, já terminei aqui o arremato. Os dedinhos já estão todos juntos. Vou pegar novamente a linha branca. Vou fazer uma laçadinha inicial aqui nela. Pra gente começar agora a subir com a mão. Então, eu vou, depois de ter unido os quatro dedos, então, vou pegar eles aqui. Aqui, eu vou colocar a minha agulha, é, indiferente do lugar, posso colocar em qualquer um, mas eu quero começar aqui no segundo dedo. Então, coloquei ele. Vou puxar e fazer um ponto baixo. Vou aqui no terceiro dedo, no mesmo pontinho onde eu passei os fios aqui pra fazer a união, vou puxar uma laçada e fazer um ponto baixo. No ponto que ficou sem eu trabalhar na união, faço mais um ponto baixo. Então, já tenho três. Aqui, no pontinho da união, quatro pontos baixos. No próximo ponto, que não foi usado aqui na união, um ponto baixo, já tenho cinco pontos baixos. Próximo, que também não foi usado na união. Seis pontos baixos. Mais um aqui. Sete pontos baixos. Vou no ponto aqui que eu usei pra união. E faço um ponto baixo, nove. No ponto aqui que eu não usei na união. Dez. No ponto que eu usei pra união. Onze. No próximo que eu não usei na união. Doze. Doze. No ponto que eu usei aqui pra união. Treze. No próximo, que não foi usado pra união. Quatorze. No próximo aqui. Quinze. E no outro. Dezesseis. Vamos só conferir pra ver se tem os dezesseis mesmo, tá? Que seria um ponto pra cada um dos pontos do dedo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ah, não. Falta um ainda. O dezesseis vai ser aqui no ponto da união. Então, fechei a primeira carreira com dezesseis pontos baixos. Vou iniciar, então, já no primeiro, iniciando a segunda carreira. Segunda carreira vai ser uma carreira de pontos sobre ponto. Então, fiz dois pontos aqui. E vou seguindo fazendo ponto sobre ponto. Então, vou fazer ponto sobre ponto da segunda até a quinta carreira. Ou seja, por quatro carreiras, eu vou fazer dezesseis pontos baixos. Então, vou fazer as minhas carreiras aqui. Assim que a carreira número cinco estiver concluída, eu retorno com vocês pra gente dar sequência na confecção da peça. Então, terminei aqui a quinta carreira. Vou mudar meu marcador pra pontinha aqui, pra não abrir. Que agora a gente vai fazer a união do polegar. Então, peguei o polegar, a linha que eu tinha deixado do final da confecção dele. E eu vou pegar aqui do ladinho por dois pontos e vou costurar ele. Então, dobrei bem certinho ao meio, né? Então, vou pegar um pontinho aqui. Que eu vou costurar com o último da carreira. E vou pegar o pontinho aqui do lado e vou costurar com o primeiro da carreira. Vão ficar um, dois, três, quatro pontos sem costurar. Vou costurar, fazer a costura aqui da união apenas nesses dois pontinhos. Passar mais uma vez pra ficar bem firme. E eu posso pegar minha linha e arrematar ela, fazer um nozinho aqui. Essa linha também eu posso cortar ela, colocar ela pro enchimento, enfim. E agora, a gente já pode dar sequência. Então, dando sequência agora, na nossa sexta carreira, nós vamos fazer de que forma? Então, vamos fazer pontos baixos. Um pra cada ponto aqui que a gente tem na mão. Um. Dois. Vou marcar o primeiro ponto aqui pra não perder. Três. Quatro. E cinco. Esse cinco eu não vou fechar, pra gente evitar de dar um buraquinho aqui. E eu vou pegar uma laçadinha aqui do ponto da emenda junto. E vou fazer... O meu ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vou continuando aqui no dedo agora. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Chegando aqui aonde a gente tinha feito a emenda, então, vou pegar uma laçadinha aqui. Uma laçadinha na palma da mão. E mais uma no ponto, que seria o ponto. Tudo isso pra não ficar um buraco. Então, eu tenho quatro laçadas. Vou fechar todas elas de uma única vez. Então, só deixa eu me perdi na conta aqui dos pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, tenho mais oito pontos ainda pra fazer na palma da mão. Que a gente vai finalizar essa carreira número seis com dezoito pontos baixos. Então, um. Onze, no caso, doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. E dezoito. Então, sexta carreira concluída. Próxima carreira, agora, a gente vai fazer diminuições. Como que a gente vai fazer essas diminuições, então, aqui na carreira sete? Nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Vou marcar já esse primeiro ponto. Nos próximos dois pontos, a gente vai fazer uma diminuição. E a gente vai seguir nessa sequência de um ponto baixo e uma diminuição até finalizar a carreira. Ou seja, por mais cinco vezes. Então, um ponto baixo eu fiz. O próximo aqui, agora, é uma diminuição. No próximo vai ser um ponto baixo, depois diminuição. Um ponto baixo. Assim que eu terminar a carreira, já retorno com vocês. Finalizo, então, a carreira número sete com doze pontos baixos. A carreira oito e a carreira nove, agora, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, nas carreiras oito e nove, eu vou ter também doze pontos baixos. Eu vou fazer as minhas duas carreiras aqui. Assim que a carreira nove tiver concluída, eu retorno com vocês. Terminei a carreira nove, continuo com doze pontos baixos. Agora, na carreira dez, nós vamos fazer diminuições. E além de fazer diminuições, nós vamos trabalhar apenas pela alcinha de trás. Então, nessa carreira aqui, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Não vou marcar o ponto, porque tem a marcação da carreira que eu tô deixando. Nos próximos dois pontinhos aqui, nós vamos fazer uma diminuição. Uma alcinha de trás do primeiro, a alcinha de trás do segundo. Puxo a laçada. E finalizo o ponto baixo. E repito isso mais uma vez. Um, dois. Três. Quatro. Nos últimos dois pontos da carreira, uma diminuição. Então, a alcinha de trás do outro. A alcinha de trás do outro. Puxo a laçada. E não finalizo. Por que que eu não finalizo? Porque eu vou finalizar ele com a cor bege. No meu caso aqui, é o chantilly que eu tô utilizando. Então, com essa laçadinha da linha chantilly, eu finalizo aqui o último ponto da carreira anterior. Da carreira 11 agora, até a carreira número 25, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, dez pontos baixos em cada um deles. Vão ser 15 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Eu vou fazer alguns pontinhos aqui pra gente fazer o arremate dos fios. E daí, depois eu retorno com você só quando a carreira 25 estiver concluída. Antes ainda de fazer o restante das carreiras, nós também precisamos colocar enchimento aqui na mãozinha do nosso personagem. Porque se a gente deixar pro final, vai ficar bastante complicado, que vai ficar bem estreitinho aqui. Então, vou segurar meu pontinho aqui. Só vou fazer o acabamento desses fios aqui antes de dar seguimento. Então, terminei o arremate dos fios, o início do bege e o final do branco. Coloquei aqui enchimento na mãozinha. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos sobre pontos baixos por 15 carreiras. Dessa carreira 11 que a gente tá fazendo, até a carreira número 25. Assim que a carreira número 25 estiver concluída, eu retorno aqui com vocês pra gente dar sequência no nosso passo a passo. Terminei, então, a carreira número 25. Já coloquei enchimento aqui na minha peça também. E vamos agora, então, pra carreira número 26. Que vai ser a última carreira do braço. Depois, a gente só tem que fazer os detalhezinhos aqui da luva. E essa carreira 26 vai ser uma carreira de diminuições. Ou seja, como a gente tem 10 pontos baixos, a gente vai fazer 5 diminuições e finalizar com 5 pontos baixos. Então, também, não vou usar marcador, vou ir contando. Uma diminuição. Duas diminuições. Três diminuições. Quatro diminuições. E cinco diminuições. Já posso arrematar e cortar o fio, deixando um pedaço para costura. Se vê que tá faltando enchimento, coloca mais um pouco. Eu vou ter que colocar mais um pouquinho aqui. No restante já tá firminho, aqui em cima falta um pouquinho. Mas isso eu vou deixar pra fazer depois. Então, a gente vai fazer a faixinha aqui das luvas do nosso personagem. Então, eu vou pegar minha linha branca. Vou fazer a laçadinha inicial nela aqui. E vou fazer essa carreira, então... Deixa eu trazer mais pertinho aqui. Nessa carreira, por essas laçadinhas que eu deixei aqui na carreira número 10. Então, já vou começar aqui. Vou colocar minha agulha na primeira alcinha que eu deixei lá na carreira número 10. Pra eu poder prender ela com um ponto baixo. Então, eu vou pegar a linha, vou puxar ela aqui. E vou fazer um ponto baixo. Na sequência, a sequência dessa carreira aqui da luva que a gente vai fazer vai ser... Três pontos baixos e um aumento por três vezes. Então, um ponto, dois pontos, três pontos. No próximo ponto aqui da base, nós vamos fazer um aumento. Então, um e dois pontos na mesma laçadinha que a gente tinha deixado. E a gente segue assim por mais duas vezes até finalizar a carreira. Quando eu chegar no final da minha carreira aqui, eu retorno com vocês pra gente dar sequência... Na confecção desse detalhe da luva do personagem. Terminei aqui, então, a minha primeira carreira. Tenho agora 15 pontos baixos. Na segunda, terceira, quarta e quinta carreiras agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer uma correntinha. Nós vamos virar o trabalho. E fazer os 15 pontos baixos. Então, essas quatro carreiras agora vão ser carreiras de vai e vem, de ida e volta. Cada uma delas com 15 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas quatro carreiras aqui. Assim que a carreira número cinco estiver concluída, eu retorno aqui com vocês pros acabamentos. Terminei, então, aqui a carreira número cinco. Já posso cortar a linha. Vou puxar aqui, finalizar ela. Coloco a ponta dessa linha na agulha de tapeçaria. E agora, nós vamos fazer o acabamento aqui. Então, eu vou iniciar colocando no primeiro ponto da carreira de frente pra trás. Puxo, ajusto pra ficar bem do tamanho de um ponto normal. Coloco a agulha aqui por dentro do último ponto, saio aqui e já vou pescar um pontinho aqui do outro lado. Só termino de ajustar pra que fique praticamente imperceptível essa nossa emenda aqui na parte de cima. E daí, eu continuo, então, fazendo a costura, alguns pontos. Pego de um lado, puxo ali do outro e ajusto. Pego de um lado, saio lá do outro. Ajusto. Pego de um lado, saio lá do outro. Ajusto. No último pontinho aqui, a mesma coisa. Pego de um lado, saio do outro. Ajusto. Faço um nozinho aqui pra acabamento. Desse ponto. Passo a agulha por dentro do ponto. Sai o lado, saio lá do outro lado. E ajusto aqui pra esconder o nozinho. Essa sobra de linha, eu já posso cortar. Só ajusto aqui pra pontinha sumir. E assim, então, a mãozinha do nosso personagem está concluída. Assim como os pés, eu preciso de duas mãozinhas. Então, as mãozinhas são exatamente iguais. A gente só tem que cuidar na hora de costurar pra deixar elas do jeito certo. Então, aqui está feito. Então, já temos duas mãozinhas e dois pezinhos. Vamos pra próxima parte agora. Vamos, então, agora, começar a fazer os espinhos do nosso Sonic, do nosso oriço. Então, vou fazer com a linha azul um anel mágico. Então, dentro desse anel mágico agora, eu vou colocar quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Feitos os quatro pontos baixos, fecho o anel mágico e vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ou seja, a segunda carreira também vai ter quatro pontos baixos. Então, vou só ir contando. Um, dois, três e quatro. Vou agora virar ele pro lado direito, como ele é bem pequenininho, eu vou fazer isso com o auxílio aqui da minha tesoura. Então, vou forçar ele um pouquinho aqui pra que ele fique pro lado direito os meus pontos aqui, pra não... Porque eu não quero que ele fique com aquele outro lado pro lado de fora. Vou dar um pouquinho de trabalho por ser pequenininho, mas a gente consegue. A terceira carreira agora, nós vamos fazer uma carreira com aumentos. Como ainda é bem pouquinho, nessa terceira e quarta carreira, eu também ainda não vou usar o marcador. Vou começar a usar o marcador a partir da quinta carreira, daí. Então, na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, dois pontos baixos nesse mesmo ponto da base. Um. E dois. Vou repetir isso mais uma vez, então. No próximo ponto, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no outro aqui, mais um aumento. Daí, nisso, a terceira carreira vai estar concluída. E nós vamos ter agora seis pontos baixos. A quarta carreira, que eu também não vou usar o marcador ainda, ela vai ser apenas ponto sobre ponto. Ou seja, vai ter seis pontos baixos também. Então, vamos lá. Vou ir contando. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, quarta carreira concluída. Na quinta carreira, agora, a gente vai fazer de que forma? Nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro. Um ponto baixo. No próximo, nós vamos fazer um aumento. Um. E dois pontos no mesmo ponto de base. Se você quiser continuar só contando, você pode continuar. Eu aqui já vou marcar o primeiro ponto. Então, feitos o aumento, agora, eu vou fazer dois pontos baixos. Um. E dois. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Um. E dois pontos no mesmo ponto da base. E no último pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu finalizo agora essa carreira número cinco com oito pontos baixos. Carreira número seis, agora. Na carreira número seis, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir isso por duas vezes. Um. Dois. E três. No próximo, eu faço um aumento. Repito isso mais uma vez até finalizar a carreira. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Concluir, então, a carreira número seis. Tenho agora dez pontos baixos. Na carreira número quatro, agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. E vamos repetir isso por duas vezes também. Então, um, dois. Marco o primeiro ponto. Três. E quatro. E no próximo, um aumento. Vou fazer isso por mais uma vez até finalizar a carreira. Quando terminar a minha carreira aqui, eu já retorno com vocês. Terminei, então, a carreira número sete. Tenho agora doze pontos baixos. Na carreira número oito, agora, vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos iniciar a carreira número oito fazendo dois aumentos. Então, no primeiro pontinho aqui da base, eu faço um e dois. No segundo pontinho da base, um e dois. Então, eu vou marcar aqui o primeiro. Ficaram ainda nessa carreira mais dez pontos baixos. Nesses próximos dez pontos, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, eu vou fazer dez pontos baixos agora. Vou fazer a minha carreira aqui e já retorno com vocês. Terminei, então, a oitava carreira. Tenho agora quatorze pontos baixos. Na carreira número nove, agora, nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir isso por duas vezes também. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, um aumento. Repito isso por mais uma vez até finalizar a carreira. Vou fazer a minha aqui e assim que eu tiver com ela concluída, já retorno com vocês. Carreira número nove concluída, temos agora dezesseis pontos baixos. Na carreira número dez, nós vamos fazer dois aumentos, ou seja, nos dois primeiros pontos, nós vamos fazer aumentos. Um e dois pontos no primeiro. Um e dois pontos no segundo. Sobraram ainda nessa carreira quatorze pontos baixos. Nesses quatorze pontos baixos, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Vou fazer os meus aqui, assim que a carreira tiver concluída, eu já retorno com vocês. Carreira número dez concluída, tenho agora dezoito pontos baixos. Para a carreira número onze, agora, nós vamos fazer oito pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir isso por duas vezes também. Então, um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No próximo, um aumento. Faço isso por mais uma vez até concluir a carreira. Quando a minha tiver concluída, eu retorno com vocês. Um, dois, três. Terminei, então, a carreira número onze. Tenho agora vinte pontos baixos. Na carreira número doze, nós vamos iniciar fazendo dois aumentos. Um e dois pontos no primeiro pontinho da base. Marquei o início da carreira. No próximo, faço mais um aumento, mais dois pontos no mesmo ponto de base. E tenho aqui, para finalizar a carreira, dezoito pontos baixos. Nesses dezoito pontos baixos, eu vou fazer ponto sobre ponto em cada um deles. Assim que eu finalizar a minha carreira, já retorno com vocês. Um e dois. Carreira número doze concluída, tenho agora vinte e dois pontos baixos. Na carreira número treze, nós vamos fazer dez pontos baixos e um aumento. E isso eu vou repetir por duas vezes também. Então, nossa sequência nessa carreira número treze vai ser dez pontos baixos e um aumento por duas vezes. Vamos lá, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No próximo, um aumento. Repito isso por mais uma vez, até finalizar a carreira. Assim que a minha tiver concluída, eu já retorno com vocês. Terminei a carreira número treze, tenho agora vinte e quatro pontos baixos. Carreira número quatorze agora. Carreira número quatorze, a gente vai iniciar fazendo dois aumentos. Então, um... Um... E dois pontos no primeiro ponto da carreira. Um... E dois pontos no segundo ponto da carreira. Restam ainda, pra finalizar essa carreira número quatorze, mais vinte e dois pontos baixos. Nesses vinte e dois pontos baixos, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto em cada um deles. Então, vou fazer mais vinte e dois pontos baixos aqui, até finalizar a carreira. Quando ela tiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número quatorze concluída, tenho agora vinte e seis pontos baixos. Pra carreira número quinze, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer doze pontos baixos, e seguido de um aumento, e vamos repetir isso por duas vezes também. Então, fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. No próximo pontinho da base, eu faço um aumento. Repito, repito mais uma vez até finalizar a carreira. Assim que a minha carreira quinze estiver concluída, já retorno com vocês. Carreira quinze concluída, tenho agora vinte e oito pontos baixos. Carreira dezesseis e última carreira dessa peça, nós vamos fazer da segunda, da seguinte forma. Nos primeiros dois pontos, eu vou fazer um aumento em cada um deles. Então, dois pontos baixos em cada um dos dois primeiros pontos da base. Um eu fiz, vamos para o segundo. E restam aqui, pra gente concluir a carreira, mais vinte e seis pontos baixos. Então, nesses vinte e seis pontos que restaram, vou fazer ponto sobre ponto, vinte e seis pontos baixos. Assim que eu finalizar a carreira, eu volto aqui com vocês só pros arremates finais. Finalizei aqui, então, a décima sexta carreira. Vou no próximo pontinho aqui da base, faço um ponto baixíssimo e posso arrematar minha linha. Então, só vou cortar deixando um pedaço longo de fio aqui pra costura. E está concluída, então, o primeiro dos espinhos. Aqui dentro a gente vai colocar enchimento também, eu não coloquei ainda, vou deixar pra colocar depois pra costura. E da forma que a gente foi fazendo os aumentos, a gente teve um crescimento maior de um dos lados do que do outro. E isso aqui vai fazer chegar no formato do espinho, bem certinho que ele tem. Então, como eu falei, essa aqui que a gente fez junto, é o maior dos espinhos que a gente vai utilizar. Usando o mesmo passo a passo, a gente vai fazer todos os outros. Então, esse aqui eu fiz, então, fiz um até a carreira dezesseis. Eu vou fazer mais três, mas eu vou parar esses três na carreira número 15, não faço a última carreira. Eu vou fazer ainda dois deles parando na carreira 14, ou seja, nesses dois aqui tem duas carreiras a menos do que no maior. E ainda dois, onde eu vou parar na carreira número 12. Então, eu vou parar aqui com 22 pontos baixos na última carreira, nesses aqui. Então, os pequenininhos, eu paro na carreira 12 com 22 pontos baixos. Dois, eu paro na carreira número 14 com 26 pontos baixos. Três, eu paro na carreira número 15 com 28 pontos baixos. E o maior deles, eu paro na carreira número 16 com 30 pontos baixos. Então, aqui já estão todos os espinhos que eu vou utilizar no meu personagem. Então, vamos agora fazer mais uma parte dele. Então, a próxima parte que a gente vai fazer aqui do nosso personagem vai ser o rabo dele. Então, o rabo também vai ser na linha azul. Também vou iniciar fazendo um anel mágico. Só que agora, dentro desse anel mágico aqui, eu vou colocar apenas três pontos baixos. Que eu quero a ponta desse rabo bem fininha. Um, dois, e três. Feitos os três pontos, fecho o anel mágico. A segunda carreira, ela vai ser bem difícil de fazer. Por quê? Porque nós vamos fazer apenas três pontos baixos. Então, cuidar aqui na hora de pegar o primeiro. Então, vamos lá. Um, dois, e três. Eu aqui agora, como eu vou precisar virar ele, tirar ele do avesso, eu até vou segurar essa ponta aqui pra ela não abrir. Segurar ela com o marcador pra facilitar aqui na hora de eu fazer essa virada pro lado direito. Que ele é bem apertadinho, bem pequenininho. Então, se eu deixo sem marcar, é capaz na hora de eu puxar aqui eu abrir algum dos pontos que a gente já tinha feito. Bastante esforço e ajuda aqui da minha tesoura é conseguir virar. Então, primeira carreira, três pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira, três pontos baixos. Agora, pra terceira carreira, a gente vai fazer crescer um pouquinho a nossa peça. Nós vamos fazer agora três aumentos. Então, em cada um dos três pontos aqui da carreira anterior, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada um deles. Então, como é pequenininho, também fica apertadinho aqui pra gente fazer. Mas vamos lá, três pontos baixos em cada um. É, dois pontos baixos em cada um dos três pontos da carreira anterior. Um ponto. E dois pontos no primeiro ponto da base. Que como tá pequenininho, eu não vou marcar ainda, que você vai mais atrapalhar o marcador do que me ajudar. Vou pro segundo ponto da carreira e faço mais dois pontos baixos. E vou aqui pro terceiro ponto da carreira anterior, pra fazer mais dois pontos baixos. Então, agora, na carreira número três, eu finalizei ela com seis pontos baixos. Carreira número quatro, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Vamos fazer seis pontos baixos nessa carreira quatro. Também não vou marcar ainda, vou ir contando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Carreira quatro, concluída. Na carreira cinco, agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Um ponto baixo. E um aumento. E nós vamos repetir isso por três vezes. Então, um ponto baixo no primeiro. No segundo ponto aqui da carreira, nós fazemos... Um aumento. Repito isso por mais duas vezes até finalizar a carreira. Assim que minha carreira número cinco estiver pronta, eu já retorno aqui com vocês. Carreira número cinco concluída, tenho agora nove pontos baixos. Na carreira número seis, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, a carreira número seis também vai ter nove pontos baixos. Vou fazer minha carreira seis aqui. Assim que eu estiver com ela concluída, eu retorno com vocês. Um. Então, a carreira número seis, agora, vai ter apenas ponto sobre ponto. Ou seja, a carreira número seis vai ter nove pontos baixos também. Vou fazer a minha carreira aqui. Assim que eu estiver com ela concluída, eu retorno com vocês. Carreira número seis concluída. Vamos, então, pra carreira número sete. Na carreira número sete, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer dois pontos baixos. Um. E dois. Marquei o primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Um e dois pontos baixos no mesmo ponto da base. Repito isso por mais duas vezes até finalizar a carreira. Vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Carreira número sete concluída. Tenho agora, então, doze pontos baixos. Agora, por três carreiras, carreira oito, nove e dez, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, essas três carreiras vão ter também doze pontos baixos. Vou fazer as minhas três aqui. Assim que eu tiver com a carreira número dez concluída, eu retorno com vocês. Então, carreira dez concluída. Vamos agora, então, pra última carreira da nossa peça. Vamos fazer três pontos baixos e um aumento por três vezes. Então, um, dois. Marco aqui o primeiro ponto. Três. No próximo, um aumento. Faço isso por mais duas vezes até finalizar a carreira. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Finalizei, então, a carreira número onze. Eu vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo pra arrematar. E já corto a linha, deixando uma sobra pra costura. E assim, então, o rabo do Sonic está pronto. Dentro dessa parte aqui, nós também vamos colocar um pouco de fibra siliconada ali pro enchimento. Mas, 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 mas na hora de fazer a costura. Então, como a gente já tá com o tempo um pouquinho passando, já da, ficando bem extenso esse vídeo também. Nós vamos fazer mais uma pausa aqui. Então, agora, nós já temos os dois pezinhos. E as orelhinhas que a gente fez na primeira parte do vídeo. No primeiro vídeo que foi ao ar semana passada. Essa semana, então, nós fizemos as duas mãozinhas. Os espinhos. Vários espinhos. E o rabo do personagem. Falta agora a gente fazer a cabeça e o corpo. Então, isso fica pra nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui. Então, se você gostou do que você viu até aqui nesta aula e na aula anterior. Então, eu peço que curta, comente, compartilhe pra chegar esse vídeo pra mais pessoas. E aguardo, então, vocês na semana que vem, na parte 3 do Sonic. Tchau, tchau! Tchau!